Vamos lá, então. Não participo dessa reunião, só eu, né? Igual falei, está tendo muitas formações agora, muitas movimentações aqui na diretora de ensino, então eu estou sozinho aqui para esse encontro nosso. Então, qual que vai ser a pauta do encontro de hoje? Então, primeiro, aquelas orientações, o material, para aqueles que não sabem onde encontrar, um videozinho de sensibilização que eu achei bem bacana. A gente vai falar um pouquinho dos problemas com e-mails institucionais, que eu sei que alguns de vocês já encontraram, e os que não encontraram vão acabar encontrando, acontece. Vamos falar do MTI, que é o módulo de tecnologia de inovação, já andei falando um pouco com vocês, eu só vou reforçar. E aí a gente vai entrar na parte que era proposta desde a formação passada, que era a parte de começar a construir o website para a unidade escolar. Então, eu vou falar um pouco das tecnologias que a gente usa para construir, e por que escolhemos essa aqui em questão, e a gente vai entrar na parte prática. Então, vamos lá. As primeiras considerações. Na parte prática, não tente fazer junto, tá, gente? Dá tempo de fazer depois, vocês vão ter a gravação, tentar fazer junto, vocês vão se perder. Eu mesmo já fiz muitos treinamentos na área de tecnologia, eu sempre, quando é live, eu assisto primeiro, depois eu pego a gravação da live, vou assistindo, pausando, repetindo. Você tem mais, é mais fácil, porque você pode voltar, você pode pausar numa parte que der problema, é melhor fazer, quando for refazer um exercício que foi feito em live, é melhor você ver a gravação, não tentar fazer na live, tá? Fora que vocês podem modificar do jeito que vocês quiserem, né, na parte prática. As dúvidas vão ficar para o final, mas não tem problema, se precisar levantar a mão, falar alguma coisa, tá? Eu só não sei se eu vou conseguir responder na hora, porque, como eu comentei, eu estou sozinho. Então, eu vou ter que ficar alternando entre o slide e o chat, para ver se alguém levantou a mão, tá? E podem utilizar o chat à vontade, para a gente interagir, tá? Conforme eu for vendo as mensagens, eu respondo para vocês. Então, tá. Vamos lá. Aqui, onde estão os materiais, tá? Eu vou disponibilizar a apresentação para vocês depois, mas tem na descrição do grupo do WhatsApp, os links do Drive, na plana de informação, e aqui tem o link do grupo do WhatsApp, para quem não tem, quiser adicionar alguém. Às vezes, aparece bastante gente pedindo para adicionar, mas pode usar o link direto, gente, vocês têm acesso. Tá? Mas, se não conseguiram lembrar, não tem problema, adiciono também, é que, às vezes, não é na hora, né? Vamos ver o vídeozinho de sensibilização. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio do vídeo? Deixa eu pausar. Eu vou deixar rodando um pouquinho, se vocês me falam se estiver vindo o áudio. Sim, está vindo o áudio. Obrigado. 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 Não! 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 Então, gente, alguém quer comentar sobre o vídeo? Pode falar à vontade. Pode usar o chat. O que vocês acharam? O que dá para a gente concluir em cima dessa animaçãozinha engraçada aí? Gente, ninguém? Oi, Dilon. A gente se identifica com essa animaçãozinha aí, né? É muita realidade, aquela vontade de chutar computador, entre outras coisas aí que parece ser o nosso dia a dia, né? Tudo é assim, tem que ter aquela bela paciência e bastante força de vontade para conseguir resolver isso aí. Isso, esse é um ponto interessante. Acontece isso mesmo, né? Tanto que aqui, igual falei, a internet pode estar instável. Se der algum problema, eu vou ter que pegar o tablet e usar meu 4G. Então, a gente se vira como que dá, né? Mas é isso mesmo. Mais alguém quer colocar mais alguma coisa? Que achou algum ponto interessante? Bom, então eu vou comentar um pouco do porquê eu escolhi e o que eu achei legal nessa animação, tá? Primeiro, que às vezes a gente não se coloca no lugar do outro. A gente sabe fazer uma coisa, o outro não sabe e a gente não consegue perceber as dificuldades que ele passa, tá? É legal para você se colocar no lugar dele que você não soubesse mexer em nada, não soubesse fazer nada, como você agiria? Então, para a gente ter um pouco mais de paciência. E também eu gosto de pensar no ponto que a gente nunca sabe de tudo sobre um assunto. Mesmo que você seja muito bom nele, sempre tem algo para aprender, sempre você vai ser um pouquinho parecido com o sujeito do vídeo. Vai estar fazendo algo que não era para fazer porque não tem o conhecimento. Mas o que a gente tem que saber é que a gente tem que estar sempre pronto para aprender, sempre aberto para aprender, não importa qual seja o assunto. Não pode deixar o copo cheio, né? Ser muito cheio de si, a gente tem que sempre saber que a gente pode aprender a todo tempo. Foi por isso que eu escolhi, para a gente se colocar no lugar do outro, né? Enxergar, às vezes, com os olhos do que não sabe ali mexer com a tecnologia ou qualquer que seja o assunto. Porque ali, o exemplo, a tecnologia é mais área para o tudo, né? Mas se mais alguém quiser comentar, fique à vontade, senão eu já vou passar. Mais alguém, gente? Se não quiser falar, pode usar o chat, tá? O chat é para vocês interagirem aí à vontade. À medida do possível, eu vou lendo e a gente vai interagindo. Consegui. Então, eu não sei se vocês já se depararam com problemas no e-mail institucional. Eu já tive alguns casos enquanto Proatec. Eu continuo recebendo alguns agora. Então, é legal a gente saber o procedimento para resolver esses problemas, tá? De quais problemas eu estou falando, quais problemas, como resolver. Eu vou passar aqui e a gente vai ver um exemplo mais comum de problema, que é geralmente no e-mail da Microsoft. Vocês já se depararam com essa telinha aqui? Coloque o e-mail bonitinho, tudo certinho. Eu só tampei o começo aqui. E aí, não entra. Fala que essa conta da Microsoft não existe. Coloque uma conta diferente ou consiga uma nova. Embaixo tem não possuir conta, crie uma. Ou então, quando você clica no recuperar a senha, dá uma outra tela de erro que fala que o administrador, tem contatado o administrador do sistema. Vocês já viram isso, gente? Só para eu ter uma noção de quem viu, quem não viu. Quem já viu isso aí, manda um joinha ou a letra 1 aí no chat para eu saber. Quem já teve essa experiência com os e-mails aí. Com os professores. Marcelo já viu, mas alguém já teve esse problema? Tem uns joinhas ali. Vocês conseguiram resolver? Qual é o procedimento para resolver? É uma coisa que eu acho que ninguém falou com vocês. Pelo menos enquanto era pro ATEC, eu tive que correr atrás para resolver e entender o procedimento. Não teve nenhuma explicação, por isso resolvi passar. Porque eu vi que está tendo bastante esses problemas ainda. Então, não sei se vocês conhecem esse formato de diagrama. Ele chama-se fluxograma. Como que funciona aqui o fluxograma? Esses losanglos, eles são tomadas de decisão. É como se fosse uma pergunta, tá? Uma pergunta simples de resposta sim ou não. Os quadradinhos são ações que a gente faz. Esse aqui é a saída e esse bloco é o bloco de fim e de início. Eu só pulei o do início para não ficar muito espremido, tá? Mas, geralmente, a gente coloca um desse no início também. Não sei se vocês estão familiarizados com isso aqui, mas ele é bem simples. Tem muito mais blocos que deixam ele um pouco mais complicado. Mas, para tarefas do dia a dia, o procedimento simples é basicamente esse que a gente usa. Saída, processamento, ação e decisão. E, talvez, o bloco de entrada, quando você tem que colocar algum dado, alguma coisa. Mas, eu pulei esses porque o nosso dá para resolver pensando. Não é um sistema computacional de fato, né? Então, quando eu tenho um problema com e-mail, a primeira coisa que eu vou me perguntar é se consegue acessar a sede, a pessoa que está com esse problema. Se não conseguir, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a opção de esquecer minha senha lá na sede e eu vou voltar e ver se eu tenho acesso. Se ainda der não, daí aqui cai num outro problema que não tem a ver com e-mail, né gente? Daí tem que verificá-la com o GOI para mandar para São Paulo, ver o procedimento, porque daí é o problema de acesso na conta da sede. Porque eu não sei se vocês sabem, a sede é a conta principal do nosso sistema aqui, né? Tudo usa a mesma senha que a senha da sede. Todos os sistemas basicamente usam a mesma senha. Então, quando eu altero a senha aqui, quando eu altero o acesso nesse aqui, eu altero para todos os outros. Então, beleza. Se eu não tinha a senha da sede, eu esqueci minha senha e voltei. E agora eu tenho acesso à sede? Vamos supor que sim. Ele vai cair por esse outro fluxo aqui. Daí vem minha próxima pergunta. Consegue acessar o e-mail? Não importa se é o Google ou o Microsoft, o e-mail que estava com problema. Vamos supor que ainda está com problema. Não consigo acessar. Eu posso alterar a senha na sede. É o primeiro procedimento que a gente faz. A gente entra lá na sede, clica no botão de alteração de senha. Faz a alteração. Daí aqui a gente vem para outro. Ah, eu pulei esse aqui que é mais rápido, né? Se eu conseguir acessar o e-mail depois de fazer esse procedimento aqui, tudo certo. Acabou. Então, o fluxograma, ele tem essa característica de caminho único, né? Ele nunca vai dividir para dois lugares. Cada problema sempre cai em um único caminho. Então, se eu alterei a senha e consegui acessar, também tudo certo e beleza. Fim do problema. E onde que dá a maior parte do problema? Depois, se eu fazer tudo esse procedimento, se eu ainda não conseguir acessar o e-mail, qual que é o procedimento? Não conseguiu acessar, você vai abrir uma ocorrência no portal de atendimento. Daí eu joguei para o fim aqui, porque agora é só esperar, mas a gente tem que acompanhar essa ocorrência, tá? Alguém ficou com alguma dúvida desse fluxo de processo? Quer perguntar alguma coisa? Quer que eu repita alguma parte? Tá, tranquilo. Então, vamos lá. Qual que é o portal do atendimento? Eu deixei o site aqui para vocês, apesar que eu acho que a maioria já conhece. E deixei uma printzinha aqui da parte de cima do site, né? Tem esses dois botões principais aqui, entrada e ocorrências. Você não consegue fazer uma ocorrência se você não estiver conectado no sistema, tá? Mas aí que vem o problema, né? Para entrar no sistema, o que eu preciso? Do e-mail Microsoft. E na maioria das vezes, o que dá problema é o e-mail da Microsoft. Como que eu contorno isso? Então, se for para um outro professor da escola, vocês, Protecs, que podem fazer esse acompanhamento. Eu deixei até entre parênteses aqui, na parte explicativa. Vocês fazem a ocorrência com o e-mail de vocês e acompanham para o professor, se teve alguma resposta. Inclusive, quando se faz ocorrência, dá para colocar um segundo e-mail, que não precisa ser institucional, para que eles mandem cópia da resposta, tá? Então, você pega um e-mail pessoal do professor e manda, fala para mandar cópia para aquele e-mail, tá? Nossa, deveria pegar um e-mail no WhatsApp. Alô? Quer falar, Gustavo? Já é, na verdade. Então, tá. Então, vocês vão fazer o quê? Logar no e-mail de vocês e fazer a ocorrência. Ah, esse e-mail nosso que está com problema, do Protec, o que eu faço? Eu vou procurar algum professor da escola, que eu sei que vai olhar, que vai cuidar, ou o GOI, coordenação. Alguém que vocês sabem que vai ajudar vocês e vai pedir para essa pessoa fazer o cadastro da ocorrência, tá? Como que eu faço essa ocorrência? Tem uns menuzinhos lá para seguir e clicar. Eu não quis entrar nos pormenores, porque demora bastante tempo até passar todos os menuzinhos. Mas o que é importante lá, quando você chegar na hora de digitar a sua ocorrência, falar o que acontece, é que você não deixe os detalhes de fora, tá? Coloque a maior riqueza de detalhes possível. Coloque que você já fizeram o procedimento de reset de sim na sede, que ainda assim não funcionou. Coloque a print da tela de erro, tá? Se tiver alguma urgência, registra. Fala, professor precisa do e-mail para ingressar num curso até dia tal, tá? Façam com a maior riqueza de detalhes possível, porque existe um sistema automático de atendimento do portal. Se ele identifica algumas palavras-chave, geralmente ele já manda uma resposta automática na hora. Tanto que esse caso do e-mail, quando a gente manda, a primeira coisa que vem é uma resposta automática falando para fazer o procedimento que eu citei atrás, de entrar na sede, alterar a senha e depois tentar acessar o e-mail. Tá? Então, registre com a maior riqueza de detalhes possível, porque depois que passar pela parte automatizada, alguém vai responder e essa pessoa precisa dos detalhes para poder resolver o problema. Perdão. Então, coloca lá, nome do servidor. Se quiser por alguma documentação, pode. Coloca o nome completo, né? Coloca algum outro e-mail para contato. Coloca print da tela, tá? Faça um negócio bem certinho, que vai facilitar para atender vocês. Se fizer simples demais, eles não vão conseguir resolver. Vocês vão ter que abrir uma segunda ocorrência e esperar mais tempo. Já aconteceu com o professor da escola que eu estava. Até aqui, tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, esse que eu enchi tanto o saco de vocês essa semana, né? O módulo de tecnologia e inovação. Eu até mandei um flyerzinho lá de status de WhatsApp para vocês divulgarem nas escolas. No grupo dos ProTex, do WhatsApp. Então, o módulo de tecnologia e inovação é um questionário só para fazer. Não é nada demais. Igual eu já falei para vocês, já devem estar sabendo, eu só estou reforçando, né? Quem que deve responder esse questionário? Todos os gestores de escola, tá? Getor, vice, os coordenadores. Não importa se é regular ou PEI, tá? PCG, PCA ou PC da regular. Os coordenadores devem responder. E também os ProTex. Então, vocês também devem entrar e responder o questionário. Daí aqui, ó, eu... Os professores também, ó. Todos os professores, os anos iniciais e finais e médio. Então, no caso de vocês, vocês vão responder como professor e ProTex, quem tiver aula. Tá? Vocês têm dois perfis na sede. Cada um vai responder o seu devido questionário. E se você é ProTex em mais de uma escola, né? Que tem o caso. Você só responde em uma delas. Só não... Não tem como responder nas duas, tá? Isso foi informado na live. Foi passada a documentação. Eu não sei se chegou até vocês. Mas aí, se tivesse alguém com essa dúvida, pelo menos agora já está tendo acesso. Eu sou ProTex em duas escolas. Eu escolho uma delas lá e respondo. Tá? E quanto aos alunos, tá? Sexto e nono do fundamental, tá? E primeiro e terceiro do ensino médio. Então, sempre as entradas e finais de ciclo, né, gente? Entrada do fundamental 2, saída do fundamental 2, entrada do médio e saída do médio. Tá? Daí, hoje, inclusive, eu fiz um panfetinho que eu divulguei ontem lá no grupo. Divulguem ele hoje, que está com a data de hoje, tá? No grupo dos alunos, no grupo dos professores, pra gente ver se a gente consegue uma adesão bacana nesse questionário, ok? Gente, vocês podem parar e perguntar a qualquer hora, tá? Eu estou olhando o chat aqui de vez em quando. Se tiver dúvida, levanta a mão, manda pergunta no chat, tá? Aqui, pra quem não lembra como acesso, não viu ainda. Dentro da sede, tá? Gestão escolar, o menu azulzinho. MTI, aqui está com dois M's, não sei porquê, mas eu copiei do manual da própria sede, tá? Terceiro um erro de digitação. E aqui, ó, questionário tecnologia. Esse nome aqui vai depender do perfil. Se você estiver entrando como coordenador, vice ou diretor, vai estar gestor. Se for professor, vai estar professor e tem do aluno. Do ProTech, eu não sei se ele está como gestor ou ProTech. Eu não tive acesso a nenhum questionário ainda de ProTech, tá? Mas vai ter a descrição do questionário aqui. E aqui também, não está nessa foto, mas tem o manual de preenchimento. O manual da onde eu tirei essa print de tela aqui, tá? Tem o manual explicando certinho todo o passo a passo para o preenchimento. Agora sim, vamos lá onde a gente ia fazer desde a semana retrasada, né? Eu tenho mais ou menos aí, está 50 minutos gravando. Dá pra fazer acho que uma meia hora aí da prática, uns 40 minutos. E depois eu abro para a gente conversar, tirar dúvida. Mas podem levantar a mão à vontade e usar o chat à vontade. Olha lá. A Roberta falou que ProTech está no trio gestor também. Beleza. Obrigado, viu? A Cristina também. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai começar a falar realmente sobre a parte técnica da coisa. do desenvolvimento dos sites. Então, aqui eu separei uns estudos complementares que vocês podem fazer ou não, tá? Está bem claro aí. Não são tópicos obrigatórios para desenvolver da forma que a gente vai desenvolver. Porém, eles são toda a base dos websites na internet, tá? Funciona em cima desses conceitos que eu vou explicar brevemente. Então, vamos lá. O primeiro deles, e o que talvez seja o mais conhecido que vocês já tenham ouvido falar, é o HTML, tá? Ele está atualmente na versão 5, que tem bastante recurso incorporado. E o HTML é uma linguagem de marcação, tá? Ele não é uma linguagem de programação. Por que de marcação? Porque ele é como se fosse o esqueleto do site. Ele que determina os elementos que existem dentro de um site, tá? Eu quero fazer uma lista. Tem uma função para fazer lista, um comandinho. A gente chama de tags, tá? Tem uma tag HTML de lista. Eu quero fazer uma tabela. Tem as tags para fazer tabela. Ah, eu quero colocar uma imagem. Tem a tag de imagem. Eu quero pôr um link igual esse aqui. Tem uma tag de link. Então, tudo tem comandinhos lá para ser feito, tá? Para chegar no padrão final lá do seu site. Mas ele é o esqueleto. Se vocês viram um site HTML puro, ele é horroroso. Ele só tem os itens, a fonte relativamente simples, os elementos empilhados assim, um em cima do outro, tá? Igual está aqui no PowerPoint. Tem tipo título, texto, depois texto embaixo. Você não consegue fazer igual aqui. Colocar uma foto, colocar o texto do lado assim. No HTML puro, você não consegue, tá? Então, ele é toda a estrutura do teu site, tá? Para ter os elementos num site, precisa ter o HTML. E agora, como que eu arrumo esse site? Que eu começo a deixar ele bonitinho. Eu faço essas histórias de colocar uma imagem para um lado, o texto do outro. Vamos supor que eu quisesse colocar essa imagem no site aqui. Como que eu faria esse desenho, etc. Aí é onde entra a CSS, tá? A CSS é uma linguagem que a gente usa. Ela também não é uma linguagem de programação, mas é um código, tá? Igual ao HTML. E ele tem a ver com o estilo da página. Você vai estilizar os elementos da página. Você vai fazer com que ela pareça mais agradável para quem acessa, tá? Então, ele que controla posição, formato e tudo isso dos elementos do HTML, tá? Ah, esse site que eu coloquei aqui embaixo, ó. Caso vocês queiram ver. Essa é uma... é gratuito. Ele tem todos os componentes do HTML e tem um botão de experimentar. Então, você consegue pegar um código e ver como ele é aplicado. A mesma coisa lá para o CSS. Tanto que é a mesma página, tá vendo, gente? W3Schools. É como se fosse a página oficial de aprendizado dessas linguagens voltadas para a web, tá? Alguém quer falar? Tem o microfone aberto, gente. Alguém quer falar? A pessoa que você comprou era a primeira coisa que você perguntou para ele, né? Então, vamos lá. O... Então, a gente já tem o esqueleto e já tem a posição dos elementos, né? Começou a juntar as peças do esqueleto, vamos dizer assim. E depois, se eu quiser uma animação, quiser que faça alguma coisa diferente, tá? O que que eu uso para fazer isso? Gente, tem o microfone aberto de novo. Por favor. Então, vamos lá. Para dar animações no site, fazer algumas coisinhas diferentes, a gente usa o JavaScript. Esse sim é uma linguagem de programação. Então, aqui a gente consegue fazer cálculos, consegue executar operações. Por exemplo, quando você tem um formulário de contato e você preenche com os seus dados e clica no enviar. É o JavaScript que vai pegar esses dados, empacotar todos eles e mandar num formato do jeito que a pessoa quiser, que é a pessoa que programou o site, para quem vai receber esses dados. Ela pode mandar no arquivo bloco de notas, pode fazer um JSON, tem N formatos que ele pode mandar. Pode mandar um e-mail, mas quem faz essa questão, esse negócio de capturar os dados e empacotar, enviar, vai ser um comando feito em JavaScript, tá? Junto com as outras requisições, que eu não vou falar agora que a parte de como as coisas se comunicam na internet, que não vem ao caso. Eu não quero ficar muito técnico. Eu só estou dando uma base para vocês do que que se usa para fazer um site. Então, olha como a coisa é complexa. Para fazer um site, você tem que conhecer três linguagens, no mínimo. HTML, CSS e JavaScript, para fazer um site com qualidade. Você fala, nossa, a gente vai aprender tudo isso? Não. A gente vai usar o WordPress. E por que eu escolhi o WordPress? O WordPress é um sistema gerenciador de conteúdo. Então, ele tem, por trás dele, ele tem aquelas três linguagens. Ele tem HTML, CSS, JavaScript e algumas outras coisas ainda. A diferença é que a gente vai fazer tudo isso com o clicar do mouse e digitar alguns comandinhos que não é código. Às vezes nem precisa digitar, vai fazer tudo com o mouse. Você vai digitar só o texto do teu site, por exemplo. Então, ele é para facilitar a nossa vida. Aproximadamente um terço dos sites do mundo são feitos no WordPress hoje em dia. Isso está aumentando cada vez mais pela facilidade de se usar o WordPress. Você consegue desenvolver o site sem saber uma linha de código. Então, essa é a vantagem de usar o WordPress. Entre outras, por exemplo, o WordPress é bem propício para fazer ranqueamento de site. Eu não sei se já ouviram falar que eu faço um site, por exemplo, comercial e quero que ele apareça no Google próximo dos primeiros lugares, de acordo com aquele tópico, aquele nicho de mercado. Perdão. WordPress é bem fácil de fazer isso, tá? Tem ferramentas próprias para fazer isso. Então, eu já tinha comentado o WordPress. Eu tenho um vídeo, eu iniciando um site no host. Mas eu vou começar do zero quando a gente chegar ali na parte prática, tá? Eu vou falar só um pouquinho de algumas coisas básicas do WordPress. Então, existem os editores para o WordPress, que é como a gente edita os elementos dentro do site. Eu coloquei dois exemplos aqui que são os mais usados no mundo. O Elementor, que é atualmente o mais utilizado no mundo, com mais de 8 milhões de profissionais na área. E o Beaver Builder. Esse aqui também é bastante utilizado. Ele é um pouco mais simples que o Elementor, porque esse aqui é um construtor de páginas, tá? Esse aqui ele usa no front-end. O que é o front-end? É a tela, é o visual. Agora, vamos supor que eu clique no botão e faça uma ação. Daí vai guardar um dado no banco de dados, vai fazer alguma coisa com uma informação do site. Isso a gente já chama de back-end. O Beaver Builder não tem configurações de back-end. O Elementor já tem, ele é mais completo, tá? E detalhe, os dois têm versões gratuitas. Tem as versões pagas, mas você pode usar a gratuita que atende muito bem, principalmente o Elementor. Nós não vamos trabalhar com o Elementor. Eu gostaria muito de fazer no Elementor, porque eu acho ele mais simples, mais intuitivo. Só que tem um probleminha. Eu não consegui achar um host gratuito que eu conseguisse instalar o Elementor. Para a gente usar o Elementor, a gente teria que fazer uma instalação local do WordPress. Como assim, uma instalação local? Eu teria que instalar na máquina, no computador, o WordPress e um banco de dados, todo um sisteminha que chama XAMPP, tá? Que tem algumas configurações básicas e ainda instalar o WordPress por cima. Isso ia ficar muito técnico e eu decidi não fazer, tá? A gente vai para uma coisa mais prática direto, tá? Mas quem quiser depois, eu posso, manda no privado lá ou manda no grupo do WhatsApp. Eu posso passar vídeos que falam sobre o Elementor e como usar. Para quem tiver um pouquinho mais de interesse na área e quiser desenvolver mais, não for fazer só o site da escola, eu aconselho vocês irem para o Elementor, tá? Agora, para a gente fazer os sites das unidades escolares, né? A ideia é usar o editor do WordPress.com mesmo, que o host é gratuito. Depois vocês podem mudar para o pago. Mas ele tem bastante função também. Não tanto quanto o Elementor, mas ele ajuda bem. Dá para fazer bastante coisa, tá? E detalhe, é gratuito. E depois, quando você for migrar para um host pago, você não precisa pegar o WordPress.com, pode ser qualquer outro host. E nos hosts pagos, quando for passar o site para pegar um domínio.com, por exemplo, caso a escola queira, quando você paga os domínios, né? Os hosts, você consegue acesso ao Elementor, tá? Então, vale a pena dar uma estudada no Elementor, para quem for desenvolver o site, né? Então, aqui, falando em questão do editor que a gente vai usar. Eu vou passar bem rápido essa parte, tá? Que não adianta ficar vendo o botão e estudando o botão sem saber para que que faz. A gente vai para a prática, tá? Ele tem três áreas principais, que é o menu superior, a barra lateral e a área de conteúdo da página, tá? Aqui está o menu superior de exemplo, com alguns botões. Então, esse mais aqui é para colocar blocos. Esse aqui é para mudar para o modo de editar ou selecionar. A gente vai usar ele já já. Esse botão é importante. Todo mundo usa ele bastante. É o desfazer, né? Errou? Opa! Desfazer. Detalhe, o Ctrl Z funciona, tá? Para quem está acostumado com o teclado. Pode dar Ctrl Z lá no site, que ele vai desfazer a mudança. O botão de informações, né? Ele conta o número de caracteres, as palavras, os títulos, algumas informações. Esse botão é legal, porque ele mostra a estrutura da tua página. Ele também está na barra superior, tá? E aqui ele fala como funciona mais ou menos a parte de publicar. Quando você não publicou ainda, você pode salvar o rascunho, ver, dar um preview, visualização ou publicar. E se você já publicou a página, ela está no ar, mas você quiser tirar e editar, vamos supor. Eu não quero ficar fazendo em tempo real a mudança. Eu vou tirar a página do ar por um tempo. Depois eu coloco ela mudança no estado final. Daí eu tenho um botão aqui que ele faz o... Ele transforma em rascunho de novo, tá? Deixa eu dar uma olhada no chat, faz tempo que eu não olho. Quem está mais de uma escola como professor? Eu não tive orientação sobre isso, mas acredito que não, tá? Porque a ideia é que eles querem separar a... Ter uma noção de como que está o entendimento para todo mundo dessa parte de tecnologia. Eu nem sei se as perguntas são as mesmas. Acredito que devem ser, tá? Mas a ideia é que eles querem separar os grupos. Como os alunos em tecnologia, como professor, como protec, como triogestor, tá? Beleza. Até aqui alguma coisa, algum comentário, gente? Porque daqui acho que eu já vou pular para a parte prática. Alguma dúvida? Tem mais alguns botões que eu deixei separados aqui, tá? Botão de configuração, estilos globais. Isso vocês podem ler com calma. E isso aqui, na verdade, é só uma demonstração. Da onde que eu tirei tudo isso aqui que está aqui? Não fui eu que digitei. Isso aqui está tudo nessa página, tá? A página de suporte. A página de suporte do host que eu escolhi para a gente fazer aqui. Começar a poste de nosso site. É o que eu faço para o terceiro horário. Só por causa de você. Por causa de você e do Luiz. Primeiro lugar do Luiz. Porque é muito boa. Alô? Alguém quer falar alguma coisa? Microfone aberto. Ah, então. Isso aqui é onde tem todas as informações, gente. Então, ah, eu quero saber como usa um bloco, como usa tal coisa. Tá aqui, tá? Eu vou até parar de compartilhar a tela do PowerPoint. Porque eu vou compartilhar a tela como um todo. Ou, na verdade, eu vou compartilhar só a página web, tá? Olha lá. Então, vamos lá. Janelas. Google Crop. Estão vendo o meu navegador? Tudo tranquilo? Eu vou abrir o PowerPoint aqui de novo, só para pegar o link. Está abrindo aí, ó. Então, ó. Vocês estão vendo bem? Eu tirei tudo daqui, ó. Eu vou aumentar a tela. Para ficar mais fácil vocês verem. Olha lá. Então, ó. Todas as informações que eu tirei estão aqui, ó. Elas têm em português e também têm em inglês e outros idiomas, acredito eu. Em inglês seria o melhor caso você saiba ler em inglês. Porque a informação é mais precisa. Não vai ter erro de tradução. Tá? Então, aqui tem todo mundo contando dos elementos. Olha lá. As fotos que eu tirei, ó. Da barra e tal. Ele vai embora aqui com várias informações. Todo... Tem todo... Tudo que você tiver de dúvida você vai conseguir achar aqui no suporte. E se não achar em algum lugar no YouTube dá para achar. Eles têm vídeos, ó. Eles ensinando a customizar, adicionar blocos e tal. Que a gente vai fazer isso já já. Por isso que eu não vou mostrar o vídeo. Tá? Tem vídeo. Tem GIF, ó. Aqui tem explicando que dá para adicionar um bloco usando barra. Que eu vou usar bastante esse formato aí. Porque eu acho mais fácil do que ficar clicando. Tem mostrando os blocos, etc. Como mover. Como ajustar. Tá vendo? Tem tudo. Todo o conteúdo está disponível para vocês, gente. Isso aqui eu estou em apenas uma página do suporte. Que é a página que fala sobre o editor em si. Se eu subir aqui, ó. Vocês vão ver todas as páginas de suporte que tem, ó. Tudo isso é página de suporte, tá gente? Explicando tudo que tem para saber sobre o editor de WordPress desse site específico. desse host que é o WordPress.com. Lembrando que não é porque o nome é o WordPress.com que esse aqui é o site oficial do WordPress. Esse aqui é um host, tá? O site oficial do WordPress é o WordPress.org. Ele é uma organização. Ele é de uso gratuito. O que a gente paga é o host quando vai colocar um site na internet. O host é onde hospeda o site, os arquivos do site, etc. Tá? Então, ó. Tem tudo aqui, ó. Os blocos que eu falei. Porque o WordPress é feito em bloquinhos. Tá? Então, tem tudinho aqui para vocês conseguirem desenvolver o site tranquilamente. E eu também estou à disposição para ajudar vocês no processo. Se vocês tiverem dúvida, tá? Eu não entendo muito bem desse editor. Mas dá para desenvolver o básico. Que é o que eu vou explicar para vocês. E se tiver uma coisa que eu não souber fazer, alguma dúvida de vocês, a gente aprende junto. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou voltar o zoom para o normal, para não ficar muito grande. Tá? Então, vamos lá. Ele no site principal, na WordPress.com. Dá aqui as boas-vindas. Mostra uns exemplos bonitinhos e tal. E tem aqui, ó. Crie seu site. Tá? Então, aqui vocês podem criar uma conta. Ou usar uma conta Google. Eu vou usar uma conta Google. Essa eu não vou usar, porque essa aqui eu já usei fazendo teste. Então, já tem um site associado a ela. Tá? Eu vou usar uma outra conta aqui. Olha lá. Fiz o login. Olha lá. Ele já dá aqui, ó. Escolha um domínio. O que é o domínio, gente? É o nome do seu site, como vai aparecer lá em cima. Por exemplo, aqui, ó. WordPress.com. Esse é o domínio. Tá? O final do domínio, .com, .net, .org. Cada um tem um valor, tem um jeito. Aqui ele quer saber o começo aqui do domínio, né? O final do domínio tem a ver onde ele tá hospedado. Qual a companhia de domínio que você paga pra ter, etc. Aquele que é o começo. Eu criei esse aqui, que foi onde eu fiz os testes. Eu vou colocar Unidade Escolar Sorocaba 2. Vocês aí vão colocar o nome da escola de vocês. Daí aqui tem várias opções, tá vendo? Vocês podem selecionar essas aqui que eles recomendam. Tem outras aqui falando do valor. Daí fala gratuito durante o primeiro ano e tal. Mas tudo isso aqui envolve assinar um plano do host. A única que é gratuita mesmo, que você não precisa assinar nada, é essa aqui, ó. Gratuito, ó. Tá vendo? Não tem nenhuma outra condição aí embaixo. Qual que vai ser o final do teu site? WordPress.com. Vou selecionar. Aqui ele tá oferecendo os planos, né? A parte de propaganda, mostrando as vantagens e vantagens. Mas aqui em cima você tem, ó. Comece com o site gratuito. Daí ele vai fazer naquele domínio WordPress.com. E já vai criar teu site. E é isso. Nós temos um site no ar, tá? Só com esses cliques. Ele já tem um tema pré-preparado. E aqui, ó. Ele tem um passo a passo, assim, pra vocês seguirem, ó. Por exemplo. Nomeie seu site. Eu posso vir aqui e colocar um nome, ó. Vou colocar aqui, ó. O e. Prof. .123. .123. .123. Vou inventar qualquer nome pra gente ir rápido aqui. Pronto. Se quiser, pode colocar uma descrição. Tá? Ele tá explicando o tutorial, ó. Depois que você alterar alguma coisa, você salva. Isso aqui, ó. Ícone do site. Tá vendo esse íconezinho aqui do PowerPoint aqui em cima, gente? Do OneDrive, do Office. Se eu colocar um ícone aqui, é o que vai aparecer aqui no nosso site. Tá? Se eu colocar uma imagem aqui. E aqui tem o descritivo do que você precisa pra imagem, ó. Ele fala quanto que tem que ter de altura, de largura. Mas a gente não vai ficar pegando nessa parte muito técnica. Isso aí dá pra fazer fuçando. Então, ó. Agora que eu dei o nome pro site. Ele pede pra atualizar a página inicial. Tá? Antes de atualizar a página. Eu vou mostrar pra vocês. Se eu quiser só ver a página a partir daqui. E cadê meu site que eu não tô vendo também, né? Você fala isso aqui é o site? Não. Isso aqui é um menu de configuração do WordPress. Isso é o WordPress. O WordPress, ele consiste nessa barra lateral. Onde você pode mudar várias coisas no seu site sem fazer uma linha de código. E aqui é onde você customiza os menus dentro do WordPress. Então, tem muitas coisas que dá pra customizar. Por exemplo, usuários. Quais são os usuários que tem aqui? Como que vai aparecer o nome do usuário lá na hora que fizer uma postagem, etc. Tá? Aqui tem níveis de usuários. Isso aí dá pra estudar, né? Mais pra frente quem for fazer algo mais complexo. Tá? Em aparências, a gente tem os temas do site. Como que eu quero que ele pareça. Se eu já quiser um template pronto e só modificar, ó. Tem um monte de tema que dá pra aplicar. Tá? Mas vamos, enfim, para o site. Eu quero ver o meu site, ó. Aqui em cima, se eu clicar, ele vai pro site. Mas eu vou segurar o ctrl e dar um clique pra ele não abrir nessa mesma janela. Eu quero que ele abra uma nova aba aqui. Eu não quero que substitua essa. Olha lá. Esse aqui é o site que ele dá por padrão pra gente. Tá vendo? O título que eu mudei já tá aqui, ó. Tem um menu. Reparem que tem um efeito de hover no menu. Quando eu passo o mouse, ele fica de outra cor. Tá? Isso aqui chama hover. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Faz tempo que eu não olho. Tá? Eu acho que tem espanhol sim, tá? Deve ter espanhol. Mas assistir, ver traduzido as opções, vejo em português mesmo. Porque eu comentei do inglês porque daí não tem erros de tradução porque é o idioma original, né? Assim como espanhol pode ter erros, o português também. Tá? Então, ó. Tem o efeito de hover aqui. Tem essa faixa bonita aqui com a foto no fundo e tal. E tem os posts. Como assim posts? Porque o WordPress, originalmente, ele foi feito para gerenciar blog. Ele era um blog. Então, isso aqui são os posts do blog, tá? É o conteúdo que a pessoa postou. Ah, mas eu vou ter que usar como blog? Não. Você não precisa fazer posts. Você pode construir páginas normais. Mas se você quiser ter uma página de blog, ó. Tanto que esse aqui tem, ó. A página de blog, ó. Ele tem os posts aqui, ó. Olha não. Todos são iguais, né? Mas é porque são exemplos de posts, entendeu? Então, ele tem essa página aqui, ó. Tem esse botão de newsletter. Tem bastante coisinha que ele já vem pronto. Mas a gente pode excluir. Não precisa usar. E esse é só um modelo. Vocês podem colocar qualquer modelo em cima, tá? Por enquanto, eu só estou mostrando a página. Eu vou fechar essa página que é a nossa página. Ah, detalhe, ó. O site não está lançado, tá vendo? Ele coloca aqui, ó. Lançar site. Se você clicar ali, ele vai pedir para escolher o domínio de novo. Tá? Aqui, ó. Pular compra a gente usa quando vai lançar o site, tá, gente? Por quê? Você não vai comprar um domínio agora. Você vai desenvolver o site. Se depois o diretor quiser colocar um domínio .com, alguma coisa assim. Daí vocês pagam o domínio, ó. Tá vendo aqui, ó. 10 reais por ano. E gratuito no primeiro ano. Só que daí, para pôr um domínio desse, vai ter que pagar o host também, tá? E na maioria dos hosts é assim. Vou pular compra, tá? Mesma coisa. Começa com o site gratuito. Ó, agora eu iniciei o site, ó. O site está no ar, tá? Tinha algumas outras configurações iniciais que ele ia dar um passo a passo. Mas eu não quis fazer. Porque eu sei que a gente já está meio que esgotando do tempo, né? Para deixar um tempo para vocês poderem tirar dúvida, discutir, perguntar, né? Apesar que se quiser levantar a mão aí, fique à vontade, tá? É 10 dólares por ano, né? Eu vi errado. Mas tem domínios que cobram em real, tá? Mas a média é 50 reais. Então, não foge muito dos 10 dólares, não. Porque vai estar o quê? 60, né? Está 6 reais, mas o dólar está 6 reais. Então, não foge tanto. A média é 50 reais por ano um domínio, tá? Então, aqui com o site lançado, eu posso editar. Onde que eu edito o meu site? Eu vou clicar em páginas, tá? E aqui tem aquelas páginas que estavam no menu, olha só. A página inicial, o blog e o contato e o sobre. Eu posso editar qualquer ou uma delas. Ah, e aqueles posts, as postagens de blog, onde que estão? Estão em posts aqui em cima, olha. Então, aqui estão os três posts. Se eu excluir um post daqui, olha, vou colocar na lixeira. E visitar o site lá e clicar no blog, você vai ver que vai ter sumido um. Olha lá, só tem dois. Tá? Então, ali é onde são feitas as postagens. Tá, gente? Então, vou voltar para as páginas. Então, aqui vamos editar a primeira página inicial. Eu não vou editar ela de fato no treinamento, tá? Aqui na... Porque a gente vai criar uma do zero. Eu vou mostrar para vocês como criar uma do zero. Ó, tem um tour que ele vai mostrar as coisas. Vocês podem fazer o tour. Eu vou pular aqui, tá? Ele vai mostrar algumas coisinhas básicas, mas eu vou mostrar para vocês direto. Então, aqui ó. Aqui é o menu de blocos, ó. Todos os blocos estão aqui. Mas eu não costumo usar muito menu. A vantagem de usar o menu, qual que é? Vamos supor que eu quero saber o que faz um bloco de citação, ó. Ele mostra ali para mim, ó. Dá ênfase visual ao texto de citação e tal. O que faz esse pré-formatado? O que faz esse aqui? Verso. Perdão, gente. Então, ó. A vantagem de usar esse menu é isso. Vocês têm acesso à descrição dos blocos, tá? Mas eu vou usar blocos simples. A gente vai fazer uma coisa bem simplesinha, mas que fica legal. Então, esse botão é interessante, ó. Que eu tinha falado para vocês, os três cisquinhos. Ele mostra a estrutura dos bloquinhos do site, tá vendo? Por que que ele é interessante? Para a gente fazer um estudo em cima dele e para a gente construir parecido. Reparem que sempre tem um bloco grupo por cima dos demais. Por quê? Porque o bloco grupo é o que vai fazer com que eles fiquem todos dentro de um determinado espaço e que eles possam se movimentar juntos. Quando aquela informação é um grupo, ela trabalha sempre junta, eu tenho por dentro de um bloco grupo. Outro bloco que é bem comum aparecer, geralmente vem debaixo do grupo ou do cobertura, cover, é esse grade de layout. A cobertura é como se fosse um grupo, mas que você pode pôr alguma coisinha a mais, como uma imagem de fundo, etc. Isso aqui é uma cobertura, ó. Tá vendo? Quando eu clico aqui, ele mostra qual bloco que eu cliquei, né? Mostra aqui qual que é e se eu quiser eu posso alterar. Ainda posso pôr como um grupo, em vez desse bloco de cobertura. Tá? Então, aqui ele vai mostrar. Eu posso navegar pelos elementos do site por aqui, ó. Tá vendo? Ele vai selecionando. Ó. Tô na grade de layout. Tá? Eu posso navegar por aqui também clicando, ó. Cliquei aqui, tô no título. Cliquei aqui, tô no parágrafo. Aí eu quero subir. Como que eu faço? Subir de nível. Eu posso vir nesse botão da esquerda aqui. Se eu não quiser deixar isso aqui aberto, eu posso usar esse da esquerda aqui e subir de nível. Ó. Agora eu tô dentro desse bloco aqui e eu posso subir pra grade de layout. Se eu subir de novo, vai parar no cover. E vocês tem que ver que cada bloco tem as suas configurações. Uma coisa interessante desse bloco grade de layout, que é o que a gente está no momento, ele mostra o bloco aqui, ó. Tá vendo? Se eu subir, tá no cover. Esse bloco aqui que eu não vi qual era o nome, qual que era. Ó lá. Era um título. Se eu subir mais um, é a grade de layout já. E a gente tá numa coluna da grade de layout. É que a grade de layout são várias colunas. O bloco grade de layout é legal porque eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso vir aqui e alterar o dispositivo, ó. Tablet. Daí como ficaria uma visão num tablet desse site. Ou... Perdão, cliquei errado. Aqui, celular. Então, esse seria o site visto no celular, ó. Então, vocês têm noção de como vai ficar. Daí só, nossa, mas ficou tudo torto ali. Aqui, às vezes, ele dá esse probleminha. Se você quer ter uma visualização real, você clica em visualizar aqui em cima, ó. Aqui também tem as opções de ver como fica, ó. Computador, igual a gente tá agora. Vou mudar pra tablet. Ele vai dar uma encolhida. Puxou o menu mais pro canto. Mudou um pouco o posicionamento do título. Mudou os posts, tá? E se eu colocar em telefone, no celular aqui, ó. Juntou mais aqui. O menu já virou um drop-down, ó. Eu clico no menu, aparece os menus, né. Aqui a parte principal. Aqui os posts, ó. Lá tava tudo bagunçado. Aqui ele alinhou certinho, tá vendo? Aqui pra você receber conteúdo e tal. Enfim, esse não é a nossa estrutura que a gente quer. Eu só tô mostrando pra vocês os comandos. Como que eu visualizo o meu site. Como que eu sei se vai ficar legal pro meu aluno na hora que ele entrar no site. Tá? Então, quando eu quiser fechar a visualização, é só vir aqui, ó. Fechou. Aqui eu vou mudar pra área de trabalho de novo. A gente vai trabalhar nesse formato. Tá? Então, essa é basicamente a estrutura. Tem os bloquinhos. E se eu quiser alterar alguma coisa. Por exemplo, eu tô aqui na grade layout e eu quero alterar a quantidade de colunas. Nesse botão de configurações aqui, ó. Ele vai mostrar as configurações do bloco ou da página. Geralmente, a gente vai mexer no bloco. Então, cada bloco tem as suas configurações. Tá? Esse aqui tá com uma coluna. Mas se eu quisesse por um segundo conteúdo lado a lado, eu mudaria ele pra duas colunas. E se fosse mais? Três ou quatro colunas. Tá? Então, vocês tem que pensar meio que em formato de caixinhas. Onde que as coisas vão se encaixar, tá? E igual eu falei, esse bloco é o que tem a mudança, né? A tablet, celular. Pra você ver como que fica nos outros dispositivos sem ter que clicar no visualizar. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá indo muito rápido? Tem dúvida? Vamos lá, gente. Eu vou parar um pouquinho. Antes de eu fazer realmente a gente construir a nossa primeira página. Tudo tranquilo? Então, tá. Então, isso aqui eu mostrei algumas coisas e eu não editei nada. Mas é tudo editável, tá? Se eu clicar aqui eu mudo. Se eu clicar aqui... Esse aqui não muda. Você fala, por que esse aqui não muda, Dan? Por que não dá? Porque isso aqui é um post. Né? Então, se eu quiser mudar aqui, eu tenho que editar o post que foi feito lá dentro do menu do WordPress. Ele não é um texto que alguém digitou aqui. Tá? Ele é um post. Agora, esse aqui é um texto? Esse aqui é um texto. Esse aqui dá pra alterar, ó. Né? Eu não vou falar de todas as configurações visuais. Eu vi bastante delas pra alteração, pra personalização. Mas isso vocês vão fuçar devido ao tempo. Porque eu vou falar primeiro a gente como construir alguma coisa. pra vocês terem uma ideia. A gente vai construir agora. Tá? Tanto que eu vou fechar esse aqui. Eu vou voltar ao menu WordPress aqui, ó. Ele falou que não salvei. E eu realmente não salvei as mudanças. Eu não quis mudar. Tá? E a gente vai construir uma nova página. Aqui sim nós vamos fazer uma página do zero. Então, como que eu faço uma página do zero? Eu vou dar um exemplo de página pra vocês. Se seria colocar, por exemplo, foto e contato dos professores. Tá? Eu cliquei em adicionar uma nova página. Ali em cima. Perdão. Vou fazer de novo. Porque eu não mostrei, né? Deixa eu voltar lá pro menu. Às vezes vocês não viram. Eu fui muito rápido. Ó. Dentro do menu páginas, né? Tem esse botão. Adicionar nova página. Ele vai levar pra essa... Ele já vai levar pra tela de edição. E vai dar algumas opções pra vocês. de configuração. Por exemplo, ó. Vou fazer esse aqui, ó. Ou esse. Daí vocês só editam em vez de ter construído o zero. E aqui também tem opções, ó. Eu quero um sobre. Que é uma descrição, ó. Eu quero uma página de blog. Eu quero colocar os posts. Ou eu quero uma tela inicial. Tá? Eu quero uma galeria de fotos, ó. Tem vários formatos. Eu quero, sei lá, uma página de serviços. Pra mostrar os serviços, ó. Tá? Então tem vários formatos. Vocês podem usar o formato que vocês quiserem. Tá? Página de contato. Que é aquela... O tipo fale conosco. Onde manda o formulário e tal. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Ou vocês podem começar do zero em página em branco. Tá? Eu vou começar do zero. Porque eu quero que vocês vejam a construção. E entendam. Pra vocês poderem fazer aí na escola de vocês. Tá? Então aqui no título. Eu vou colocar aqui, ó. PCNPs. Porque você... Lembra que eu falei a ideia de colocar professor. Com contato. Como eu tenho a foto dos PCNPs aqui. A minha. Do Renato. Da Renata e do Adalberto. Eu vou usar. Tá? Então coloquei esse título aqui. Aqui, ó. Na hora de colocar um bloco. Eu posso clicar no mais. Eu posso clicar nesse outro mais. Ou eu posso clicar aqui, ó. Onde eu digitaria o que eu quero. Se for um texto. E começar com barra. Daí ele vai abrir a lista de blocos, ó. Tá? Então lembra da história. A gente sempre vai começar com cobertura. Ou com grupo. Tá? Então vamos dizer que eu queira começar com um cover. Uma cobertura. Ó lá. Digitei aqui. Daí enter. Apareceu aqui a cobertura. Eu vou colocar aqui. adicionar mídia. Na cobertura. Que é o que vai pôr a foto no fundo. Eu posso escolher de vários lugares. Tá? Eu vou escolher desse aqui, ó. Fotos gratuitas. Eu vou colocar, sei lá. Essa primeira aqui. Só de exemplo. Ó lá. Daí ele pediu um título. Eu posso escrever aqui. PCNPs. Por exemplo. Tá? Esse título pode deixar aqui. Que dá para remover ele depois. Tá? Ou não precisa colocar o título na página. Tá? Eu coloquei aqui. Um título no cover. Aqui no cover. Tem essas opções. Que é onde eu quero mostrar aqui ó. De alinhamento. Tá? O. Como que ele vai ficar. Para a esquerda. Para a direita. O centro. Que é o. Ele na página. Sempre que você quiser saber. Como é que tá. A sua construção. Você clica em visualizar. Você vai ver. Olha só. Como é que tá a minha construção ó. Tá com o título. Tá com a foto. Esse título. A foto tá grande. E ela não tá pegando tudo. Se eu mudar o alinhamento aqui ó. Largura total. Vou clicar em visualizar. Já mudou ó. Ele preencheu toda a tela. Então a gente tá mudando características do site. Sem fazer uma linha de código. Vocês vão ter noção do como é chato fazer isso. Digitando. Fazendo código. Tá? É bastante trabalhoso. Isso aqui facilita muito. A vida de quem quer construir site. Tá? O que mais que eu posso fazer aqui no cover. Além de mudar largura. Aqui no menu da cobertura. Eu posso colocar um. Um fundo fixo. Por exemplo. O fundo repetido. E escolher a posição. Olha só que efeito legal que ele dá. Isso é por causa do fundo fixo. Tá? Se eu tirar o fundo repetido. Ele vai continuar fazendo efeito. Tá vendo? O fundo fixo que faz isso. Vocês percebem que conforme eu corro a tela para baixo. É como se eu tivesse correndo a imagem estática. Eu correndo esse bloco que vê a imagem. Ó. Isso é um efeito bem moderno. Usado nas construções de sites atuais. Esse fundo fixo. Tá? Então você põe uma imagem bem grande no fundo. E conforme você corre a tela. É como se você corresse por ângulos da imagem. Tá? Então eu vou deixar com esse efeito de fundo fixo. Porque ele é bem bacana. Né? Lógico que aqui vocês podem pôr uma foto da escola. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. A criatividade de vocês é o limite. Tá? Vamos logo construir antes que não dê tempo. Então eu vou construir aqui. Mais um. Onde vai ficar cada um dos CNPs. Tal. Dos contatos. Que poderiam ser os professores da escola. Então a gente sempre começa com uma cobertura. Ou com um grupo. Então eu vou digitar grupo aqui ó. Criei um grupo. Ele já tá aqui o grupo. O grupo é esse coisinha azul aqui. Que eu posso pôr elementos dentro dele. Deixa eu ver como que tá o chat. Tá tudo tranquilo. Ninguém digitou nada. Dentro do grupo. Que elemento que eu vou colocar? Geralmente uma grade de layout. Que é onde a gente modifica a posição dos elementos. Eu pensei em fazer assim ó. Duas colunas. Certo? O que mais que eu quero? Eu quero que fique igual de cima. Eu não quero que fique assim no meinho da página. Eu quero que expanda tudo. Então eu vou clicar aqui ó. No alinhamento. Eu vou clicar em largura total. Tá? Selecionou largura total. Acho que sim. Ele só não expandiu aqui. Mas agora tá a largura total. Ele é pra ele ir. Não serve porque ele não foi. Ele tá com uma largura total. Mas não foi até o final lá. Bom. Enfim. Esse aqui é um dos probleminhas que dá nesse editor. Por isso que eu falei que eu prefiro o Elementor. Tá? Deixa eu ver no... Se eu selecionando o grupo aqui. Tá. Vamos ver como tá o grupo. Acho que não foi porque o grupo não tá na largura total. Vamos ver agora. Às vezes ele é chato pra selecionar. Deixa eu marcar de novo. Agora foi. Então o erro era esse ó. Como o grupo tava encolhido. Né? Por mais que eu desse largura total na grade de layout. A largura total dele é a máxima largura do grupo. Porque ele está dentro do grupo. Por isso que ele não tinha expandido a tela igual tá agora. Né? Eu fui lá. Mudei a largura do grupo. Depois mudei a largura da grade layout. Daí ficou assim. Tá? E aqui clicando nas colunas. A gente pode colocar os elementos de cada coluna. Eu quero pôr. Aqui eu quero que seja uma imagem. E aqui eu quero que seja um título. E debaixo do título um parágrafo. E aqui ó. A gente pode definir o tamanho das colunas. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui ó. É esse. Quando eu baixo. Eu estou na grade de layout. Sempre que quiser ver o bloco que tem. Vem aqui em cima ó. Grade de layout. É onde divide por colunas o site. Para vocês fazerem o padrão de vocês. Tá? Eu descendo a configuração aqui da grade de layout. Outro jeito de ver. Clicando aqui né gente ó. Clica aqui e você também vê. Isso aqui eu falei no começo. É que eu não costumo usar. Isso aqui. Porque eu estou acostumado com o visual daqui né. Eu olho aqui em cima. Eu sei qual o bloco que é. E aqui qual que é o bloco de cima. O bloco pai desse que eu estou. E se eu clicar aqui ele vai selecionar aquele bloco. Tá? Então aqui dentro da grade de layout. Quando eu vou mexer no tamanho das colunas. Ele tem isso aqui ó. Desil. Lacuna. Desil e lacuna. O que que é isso aqui? É. O desil. É a parte da esquerda. Se quiser deixar em branco ó. Se eu quiser puxar aqui ó. Vai ficar desil 1. E lacuna é o total da coluna. Só que reparem que se vocês somarem tudo. Tá? Ele sempre vai dar 12 ó. 5, 4, 9, 10, 12. Por que isso? Porque ele tem uma outra ferramenta. Um framework embutido dele chamado Bootstrap. Esse framework ele divide a tela em 12 partes. Então eu não vou ter exatamente um tamanho. Ai eu quero que esse aqui fique exatamente aqui assim. Ele não vai ficar. Se eu puxar um pouquinho ele não vem ó. Eu puxo um pouco mais ele vem. Por que? Ele está dividindo essa tela em 12 colunas. Então eu tenho essas 12 posições para trabalhar. Então aqui eu posso colocar assim ó. 3 aqui. E encostar aqui ó. E se eu quiser deixar uma lacuna ali no começo eu deixo. Senão não ó. Tá? Eu posso deixar um espacinho aqui ou não. Tá? Aí é critério de vocês. Então qual que é a ideia aqui? O título você vai colocar lá. Ou pode pôr o nome do professor. Ou a matéria. Hã? E aqui embaixo as informações de contato. As turmas que ele dá aula. Etc. E aqui pode pôr uma foto do professor. Eu estou montando só uma paginazinha de exemplo. Tá gente? É. Eu já vou encerrar aqui para a gente poder ter um bate papo. Então vamos lá. Assim que eu montar essa. Eu escolhi aqui o que eu quero. Eu posso pôr cor também. Tá? Fazer um monte de coisa ó. Por exemplo. Eu vou no grupo aqui ó. O grupo tem cor ó. Cor de fundo. Cor do texto. Cor do link. Tem um monte de opção de personalização. Tá? Eu vou pôr cor personalizada aqui. Não. Vou escolher gradiente que é mais bonito. Que que é o gradiente? É esse efeitozinho aí que dá um. Dá mudança de cor. Começa numa tonalidade. Vai para outra ó. Vou pôr esse gradiente aqui ó. No fundo. E aqui eu vou enviar a imagem ó. Eu vou pegar. Cadê? Eu tinha separado aqui ó. Vou pegar a primeira da Adalberto. Que eu vou por ordem alfabética. Aqui eu vou colocar o. Os títulos. O que eu quero que. Esteja ali ó. No caso dele ó. Vai ser. PCNP matemática. E aqui eu vou colocar. O. O. O e-mail dele. O nome e o e-mail. Eu só tô dando uma pré-formatada no texto no Word. Tá gente? Então vamos lá. Olha lá como ficou. Ficou assim. Mas eu vou colocar esse alinhamento um pouco diferente. Eu vou deixar centralizado. Eu já vou mostrar para vocês porque que eu vou fazer centralizado. Não fica tão legal né. Mas também não fica feio. Você pode pôr o nome completo. Todas as informações centralizadas. Qual que é a ideia de fazer isso aqui centralizado? É que quando eu for para o visualização de celular. Tá? Olha lá. Aqui é no computador. Eu vou mudar para celular ó. Telefone. Olha só como ficou ó. Ele ficou no centro. É. Esse editor. Pelo menos nessa versão gratuita. Não tem opção de eu fazer um padrão para computador. e outro padrão para celular. O padrão que eu fizer em um vai servir no tablet, celular e computador. Então vocês tem que tomar cuidado na hora de fazer o design. Tá aqui ó. Eu coloquei um. Certo? Por isso que eu deixei centralizado. E uma coisa que dá para fazer que é legal do editor. Vamos supor que eu não queira construir tudo isso de novo. porque eu já fiz. Correto? Eu posso selecionar o grupo. E fazer assim ó. Clicar nesses três pontinhos. E adicionar a blocos reutilizáveis. E eu coloco um nome aqui. Eu vou colocar de PCNP. Por exemplo. Ele ficou cortadinho assim. Tá? Mas porque ele é um bloco reutilizável. Mas ele não mudou ó. No visualizar vocês vão ver que ele preenche ó. A tela inteira ó. Tá? Ele só fica cortadinho. Porque o bloco reutilizável faz isso nesse editor. Qual que é a ideia do bloco reutilizável? A ideia é o seguinte. Eu vi daqui embaixo. Né? E eu digito aqui. Barra. PCNP. E eu dou um enter. Ó. Outro bloco. Igual de cima. Tá vendo? Eu fiz a configuração uma vez. E daí. Já tá tudo pronto. Só tem um probleminha. Se eu mudar aqui embaixo. Ele vai mudar lá em cima. Porque ele é exatamente o mesmo bloco. Então eu vou clicar nos três pontinhos. E vou converter para bloco normal. Agora sim. No bloco normal. A gente pode fazer a mudança. Primeira mudança que eu vou fazer. É selecionar um gradiente diferente. Só para a gente ficar com uma cor diferente. Não ficar tudo monocromático quase que o tema. A imagem. Eu clico nela. Tem aqui como trocar a imagem. Aqui ó. Replace image. E aqui também dá ó. Eu tive que puxar para o lado. Para mostrar que a tela do computador aqui é pequena. Substituir. Ou trocar imagem aqui em inglês. Dá no mesmo. Eu vou trocar aqui ó. Eu vou enviar a foto. Tá. Agora eu vou pôr o meu nome. Né. Ordem alfabética. Eu esqueci de mudar o alinhamento da imagem. Vocês também deixar o centro né. Igual aqui ó. A do Alberto não está o centro. Então. Essa parte é a parte chata. Vocês tem que configurar todos os elementos do site. Então por exemplo aqui eu vou mudar. Tá. Tecnologia. Educacional. Vou pôr meu nome. E aqui eu vou trocar o e-mail. Pronto. Ah. E se quiser que esse e-mail funcione. Selecione e-mail. Tá. Clica aqui no link. E daí você pode colocar um link qualquer. E. Mas ele percebe que é o e-mail por causa do arroba. Ele já dá a opção ó. Mail to. Isso aqui quer dizer. Enviar o e-mail para. Eu posso clicar aqui. Ele vai converter ó. Eu vou dar um ask porque eu não quero abrir. Eu vou fazer a mesma coisa aqui ó. Ele vai perceber que é o e-mail. E eu vou usar aqui ó. Nesse aqui. Mail to. Tá. Olha lá. Aqui ó. Pode ver que a cor não ficou legal. A cor do link não tá legal com a página. Tem como mudar depois as configurações. Eu tô de olho. É no tempo. Pra sobrar um tempinho. Pra vocês tirarem dúvidas. Tá. Então ó. Então ó. Basicamente isso aqui. Fiz um outro bloquinho. O que que eu posso fazer com esse bloquinho aqui ó. Esse grupo. Eu posso transformar ele num segundo bloco. É. Reutilizável. Por que? A gente não fez uma mudança de. De fundo. Da. Da sala. Da sala não. Perdão. Do bloco. Pra dar contraste. Então. Eu posso transformar ele no PCNP2. Por exemplo. Então. Agora. Sempre que eu quiser por blocos aqui ó. Eu venho aqui ó. Barra. Eu tô usando um. Eu vou usar. Eu tava usando dois. Vou usar um. De novo. Agora eu tava usando. Um. Barra. Vou usar o dois. Tá. E assim eu vou alternando aqui. Tô montando a. Como ficaria o. Os professores aqui e tal ó. Tá vendo ó. Alternado. Bonitinho ó. Tá. Lembrando que. Na hora de editar. Vocês tem que clicar com o. Na bolinha aqui ó. Os dois primeiros. Beleza. São os que eu usei de base. Mas eu posso clicar lá também. Eu tenho que clicar aqui. E converter pra bloco normal. Normal. Porque se eu mudar um bloco reutilizável. Ele vai mudar em todos os blocos. Ele vai mudar o bloco reutilizável. Não o bloco normal. Isso aqui é só uma. Uma modo de você fazer. Propagação daquilo que você já fez. Mais prático. Não ter que. Perder tempo. Refazendo o serviço. Tendo retrabalho. Cria um. Um bloco reutilizável. Usa onde você quer. Transforma em bloco normal. E edita o que você quer editar. Tá. O que eu mais preciso colocar aqui. Que é importante. Só pra vocês terem noção. É o arquivo. Que vocês vão usar. Que é pra colocar um arquivo. Pra baixar. Tá. Então eu vou clicar aqui em arquivo. Ele vai falar pra eu escolher um arquivo. Eu vou pegar a apresentação de PowerPoint. Por exemplo. Aqui ó. Vou dar um abrir. Ele vai pedir o nome do arquivo. Eu vou colocar. Aqui ó. Eu vou clicar aqui no. Pra editar o nome ó. Pode selecionar. Pode apagar. Não tem problema. Eu vou colocar aqui. Apresento. Vou colocar. Encontro Proatec. Encontro Proatec. Isso aqui é um link. Tá. Se eu visualizar. Ele vai estar lá. E eu vou poder baixar o arquivo. Esse arquivo já está no servidor. Tanto pelo botão. Quanto pelo link aqui ó. Tá. Olha lá. Ele vai. Ele tem como baixar o arquivo. Já está baixando aqui ó. Vou até cancelar. Eu não quero ele de novo não. Já tem. Tá. E se eu não gostei do botão de baixar aqui ó. Tem aqui ó. Mostrar o botão de baixar. Tirei. Clicou. Voltou. Clicou. Tirou. Olha como é simples. A questão é que eu entendo que é muita coisa. Mas tudo funciona por esse menu da direita aqui. Ou pelo menos em cima. Uma coisa que eu não falei. Vamos supor que eu queira mover um bloco ó. Eu quero. Vou mover a capa para baixo ó. Selecionei a capa. Cliquei aqui ó. Trocou de lugar. De novo. Trocou de lugar de novo. Vou voltar ela. Cliquei. Cliquei. E voltou para o início. Tá. Então ele tem bastante facilidade aqui para edição. Vou publicar essa página. semana. Porque nós temos uma última etapa a fazer. Salvei. Publiquei. Salvei. Dei ok em tudo. Agora essa página está no ar. Tá. Ela já existe. Essa página aqui na internet. Agora. Qual que é a última coisa que a gente vai fazer. Eu vou falar para vocês os menus. E daí eu já vou abrir para vocês tirarem dúvida. Perguntar. Tá. Não se preocupa se ficou dúvida. Se ficar dúvida ainda. Eu atendo vocês pelo WhatsApp. Eu ajudo vocês no processo. Quando vocês estiverem criando o site da UE. Tá. A gente trabalha junto nisso. Eu vou voltar aqui ó. Ver páginas. Repare que agora tem uma página PCNPs. Né. Eu vou lá em. Aparência. Menus. Tá. Aí ele vai me levar para a edição de menus do site. Ele leva para a página inicial. Tá. E aqui ele tem essas coisinhas para editar os menus. Então eu vou clicar aqui no menu principal. Tá vendo ó. Ele tem essas opções aqui. Deixa eu dar um zoom na tela. Ó. Ele tem uma opção aqui ó. Chamada adicionar novas páginas de nível superior automaticamente. O que isso aqui quer dizer? Se eu criar uma página. Deixar isso aqui marcado. Eu criar uma página. Automaticamente ela vira um menu aqui em cima. Criei uma página. Ela vem para cá. Entendeu? Daí isso aqui vocês podem marcar ou não. Eu aconselho que não. Porque às vezes vão fazer páginas que não é para estar no menu. Tá. Mas aí é com vocês. E como que eu coloco o menu lá. O PCNP que eu fiz ó. Aqui dentro desse menu principal. Eu adiciono o item. Eu escolho a minha página com um clique aqui ó. Ela já aparece lá. Tá. É agora aqui ó. Eu voltei o botão aqui né. Eu cliquei no botão que eu esqueci. Eu não li ali. Perdão. Né. Mas aqui ele já voltou para a edição. E aqui eu tenho como. Ou com o mouse ó. Clique. Eu vou dar uma concluída aqui ó. Ó. Ou com o mouse ó. Clique e arrasta ó. Eu cliquei e arrastei. E joguei para. Joguei para a direita. Aqui ó. Aqui. Joguei para a direita. Deixa eu salvar a alteração só para mostrar para vocês. Aí não salvou. Aqui. Beleza. Agora foi ó. Jogou para a direita. Repare o desvio aqui. Que que é esse desvio ó. Ele tá aqui dentro ó. Do contato. Se eu jogar ele aqui ó. Debaixo de blog. Ele vai tá dentro do blog. São submenus. Tá. Quando eu jogo para a direita. Aí se eu jogar o sobre aqui ó. Vai ter o blog. Dentro do blog tem o PCNP. Dentro do PCNP tem o sobre. Tá. Então dá para fazer submenus. Eu vou voltar tudo aqui. E eu arrastar para cima ele muda de posição também. Tá. Outro jeito de reordenar é clicando no reordenar e usar as setinhas ó. Eu vou subir o PCNP. Ele vai ficar na frente da página inicial. Vou descer ele de novo. Então aqui eu consigo configurar o meu menu. Do site. Então aqui. Tirando a parte estética né. Que eu não consegui pegar muito devido ao tempo. Vocês têm todas as ferramentas para desenvolver. A parte estética é. Infelizmente gente. É no fuçar. É no mexer. Tá. É no tentar fazer. Tá. Não tem como a gente pegar a parte estética e dar um negócio pronto assim. Até porque eu nem sou um designer né. Eu ia deixar o negócio bem capenga. Vocês viram que eu não sou designer devido a obra de arte que eu fiz aqui no. Né. Pera aí. Eu não salvei ó. Ó. Já estava saindo sem salvar. Sempre que vocês modificarem qualquer coisa. Vai ter alguma coisa do tipo salvar. Publicar. Etc. Vocês clicam lá. E salva. Daí agora quando eu sair ele vai deixar eu sair. Não vai dar aquela caixinha de erro. Tá. Então vocês viram que eu não sou nenhum designer né. Control click ali para abrir o site ó. Aqui eu tô vendo o site ó. Se vocês digitarem esse endereço aí agora. Tá no ar tá gente. Ó. Eu vou pôr aí para vocês. Para quem estiver usando o computador. Tá. Tá no ar o site. Tá aqui ó. Tá lá o menu novo que eu criei. Né. Esses já tinham. Vocês podem editar. Podem excluir. Lá naquele menu. Opção de menu mesmo. Né. E se eu clicar aqui. Ele vai abrir a página que a gente criou agora há pouco. Olha lá. Olha a página aqui ó. Coloquei a fotinho lá com fundo fixo. Olha lá. Vocês podem ver que eu não sou nenhum designer pela maravilha que ficou isso aqui né. Mas a ideia era só mostrar para vocês que o negócio funciona e é fácil de fazer. Tá. Com alguns cliques. Poucos cliques. A gente consegue fazer bastante coisa. Consegue colocar arquivo para download. Consegue colocar fundo. Cor. Imagem de fundo. Dar efeito na imagem. Igual isso aqui. Colocar título. Texto. Link para mandar e-mail direto. Tá. Então. O negócio funciona. Tá. E é relativamente fácil. Comparado a alternativa que é fazer o código inteiro. Ele é muito, muito fácil. Tá. Eu vou parar de transmitir a tela. Até que já estamos estourando no tempo. Né. E eu vou abrir para vocês perguntarem aí. Ficar à vontade. Interagir. E etc. Até tirar dúvidas do site. De outras coisas. Eu vou fechar o compartilhamento. E aí a palavra de vocês, gente. Tá. Fiquem à vontade aí. Pode falar. Pode falar, Joana. Então, observando, né, tudo aquilo que você passou aqui agora, eu vejo, assim, que realmente não é tão fácil, né? Não. Existem algumas dificuldades, assim, que precisam ser bastante trabalhadas, né? Mas eu acho que dá para ir tentando, tentando montar até ficar assim, digamos, não perfeito, mas quase perfeito, né? O que você fala também, em relação do design, é complicado, né? Tem alguma coisa que a gente tem que trabalhar mais e fazer umas pesquisas e pedir auxílio aí, porque... E depois como introduzir determinadas coisas, né? Colocar algumas coisas, eu acho que ainda acaba dando uma certa dificuldade. Mas eu acho que juntos vamos conseguir. Ah, sim. Eu estou aí para ajudar no que precisar, tá, gente? A gente pode entrar em contato. O que eu ia falar para vocês, que eu acabei não comentando, qual que é o objetivo todo de eu passar essa formação voltada para sites? Para construção? É que a gente usa muito o WhatsApp, né? Como ferramenta de trabalho. E o WhatsApp, o conteúdo sombra. O aluno não vê. A gente fica dois dias sem entrar, ele não vê o que foi dado. O site é estático, o material vai estar lá sempre que ele quiser. Então, a ideia é divulgar a informação amplamente, tá? De maneira fixa. É muito interessante. Bem legal mesmo. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Da escola Arthur Siria. Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Ó, é o seguinte. Eu tenho duas dúvidas. Lá no começo, antes de você começar a falar com o site, você falou alguma coisa dos ideias institucionais, né? Isso. Quando a gente chega numa situação onde a pessoa redefiniu a senha, né? O abrum e tal, e não consegue entrar de jeito nenhum, é a hora de falar com agora e com o pessoal lá da escola, é isso? Não, vamos lá. É só irá para repassar rápido até porque é rápido. Em um minuto, fala. Primeira coisa. Vê se tem acesso à sede. Se tiver, beleza. Muda a senha da sede. Tenta acessar o e-mail de novo. Se ainda assim não acessar, é ocorrência direto. Lá no portal de atendimento. O GOI não tem ferramentas para mexer com isso, tá? O caso do GOI, eu acho, é quando você não acessa a sede de jeito nenhum e não consegue recuperar a senha. Porque daí pode ser algum erro de cadastro. Mas ainda assim dá para resolver por ocorrência. Eu tenho também mais uma dúvida a respeito desses ideias aí. Quando a gente recebeu o netbook aqui, a gente recebeu o e-mail institucional para poder fazer o login de cada máquina, né? Então... Isso. Veio em arroba o professor, porque era instalado no Microsoft, tem cada máquina. Isso. Agora, eu queria perguntar. Não existe um desse daí, o Google, que a gente possa estar usando? Porque a semana passada, por exemplo, nós tivemos aí aquela questão da liminar, né? Os professores... Aham. Na sua primeira hora, quando ele ia se afastar, e eu precisava abrir as máquinas para o Google Meet. E eles passaram alguma coisa. E quem estava aqui, os professores que tomaram duas horas. E não dava para, por exemplo, alguma sala que não tinha o professor, era para deixar só a máquina aberta. E eu não tinha como deixar o meu usuário no Google e nem o outro professor, porque ficava aberto ali, né? Então, isso não existe? Não existe. Então, vou explicar como que é desses notebooks, tá? O que foi passado. Esse e-mail que vocês recebem em Microsoft, para fazer a configuração do notebook, ele serve apenas para que o notebook logue na rede da Seduc, tá? Então, tanto que o e-mail que vocês usam para configurar ele, é um e-mail que é da escola, não é? Ele tem umas letras antes, depois o código CE da escola, né? Eu não lembro exatamente o padrão dele, tem mais umas letrinhas e aí, arroba professor.educacam.sp.gov.br, tá? Então, esse e-mail só serve para fazer a entrada inicial de usuário. A partir do momento que vocês fizerem a entrada com esse e-mail, ele fizer tudo que tiver que fazer de atualização, que eu não peguei nenhum na mão ainda para ver, mas vamos supor que ele pare e faça uma atualização. Então, você espera, depois você pode sair desse usuário. Daí, qual usuário que vai usar para entrar? O usuário Microsoft. Vocês vão usar o usuário de vocês, do professor. Então, o professor coloca o próprio e-mail dele lá. Por exemplo, se eu fosse usar lá, eu usaria delonhenrique.professor.educacam.sp.gov.br, se eu fosse usar um computador da escola. Entendeu? Eu uso o meu e-mail e a minha senhora sede. Pode falar. No caso dos alunos, quando se verem com esse netbook na mão, é também que eles usarem o e-mail social? Também uso o e-mail Microsoft. Os alunos do e-mail Microsoft deles e eles vão conseguir conectar no computador. Mas isso só será possível se vocês fizerem a configuração com aquele e-mail da escola que foi passado pelo NIT. Ah, certo. É, eu fiz com aquele, né? Que é o número da escola. Isso. Se vocês... Teste aí. Teste então. Porque é para acessar pelos e-mails Microsoft. Qualquer e-mail. De professor ou de aluno. Tá? É porque eu também tenho mais uma coisa. O que acontece é que na hora que a gente, às vezes, coloca o e-mail, a gente vai via computador e ele desativa automaticamente o mouse, não o touch. Então, talvez, tem que colocar o mouse que ele tem um fio para poder conectar, porque você pega aquela função que tem. Ah, tá. Então, mas isso... Esse negócio de parar o touchpad, você diz, né? Isso. Então, mas isso, eu trabalhei com alguns desses da Positiva e eu senti isso também, mas eu não sei se é alguma configuração do estado ou se é do notebook em si, tá? Eu tive esses problemas também. Como que a gente resolveu na escola que eu estava? Como a escola tem uma verba e tem coisa que não é tão cara como o mouse, o diretor já tinha deixado comprado uns mouses lá. E a gente colocou um mouse para o notebook e deixou identificada a caixinha. Mouse com fio, baratinho, simples. Então, na hora de usar o notebook, levava o mouse do próprio notebook junto e conectava e o aluno usava. Até porque eles não têm experiência do uso do touchpad e fica lento o serviço, né? Eles desenvolvem menos, perdem muito tempo mexendo naquilo que eles não têm costume. Então, o mouse, além de corrigir esse defeito, ele vai aumentar a produtividade com os alunos. Ok, graças a Deus. Muito obrigado. Bom, Delon, só para complementar o que você estava falando aí. Pode falar. A gente aqui do Gil do Presta de Albuquerque, do Estadão, a gente teve a visita do técnico da Positivo aqui e realmente está dando esse problema no touchpad, né? Mas uma dica que ele deu é sempre para ir em configurações, né? Você desabilita, depois habilita de novo e reinicia a máquina que ele retorna, ele volta a funcionar. Então, sempre quando eu vou com os carrinhos para a sala de aula, eu já levo o mouse comigo e faço essa reiniciação e dá certo, ok? Ah, legal. Bom saber. Obrigado por compartilhar, Juliana. Mais alguém, gente? E aí, ninguém quer comentar nada? A gente tem um tempinho ainda sobre a formação, sobre o site. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que eu faça alguma coisa lá no site que eu não fiz? Mudar alguma coisa para ver como é que faz? Vamos lá, gente. Agora é o momento de vocês interagirem. Eu até fiz o final meio rapidinho para a gente poder ter esse tempo. E aí, gente? Bom, tudo tranquilo, então? Ninguém quer comentar? Ninguém quer falar? Porque se for o caso, a gente pode, então, encerrar mais cedo. Se ninguém quer comentar nada, não quer fazer a troca de ideia, colocar alguma coisa, tirar alguma dúvida, ou que quer que eu faça alguma coisa a mais lá no site, a gente pode encerrar. Então tá, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil para vocês, tá? O que eu passei. Demorei bastante para montar todo esse material. Tá? Foi bem trabalhoso. Eu espero que ajude, que vocês consigam desenvolver os sites, que tenham mais engajamento dos alunos quando o site estiver pronto, né? Porque as informações vão estar de acesso mais fácil. Oi, pode falar. Oi, é a Michele, aqui da Escola Elvis. Pode falar, Michele. Então, eu tô com o site do jeito que você falou, quase pronto, né? Legal. Aí eu queria aprender algumas coisinhas a mais depois. Igual na tela inicial mesmo, eu mudei, né? Coloquei o nome da escola, onde estava escrito bem-vindos, coloquei uma frase da escola. E tem aqui a parte que vem escrito, né? Bem-vindo ao seu novo site. Essa parte eu também posso estar modificando. Pode. Pode modificar tudo. Entendi. A hora que você estava mexendo na parte de você colocou a foto e tudo mais, eu só não consegui pegar a parte que você colocou as cores. Tá, eu posso te mostrar. Assim, às vezes o pessoal tira dúvida também. Deixa eu pegar aqui a janela do Google agora. Estão vendo a janela do Google? Sim. Beleza. Será que eu precisava? Então, aqui ó. Deixa eu fechar aqui. Lá em páginas. Vou pegar a página que eu estava editando mesmo, a PCNPs, né? Então, aqui as cores, você só vai conseguir colocar cor no... Dá para pôr cor em tudo, na verdade, mas alguns elementos permitem cor. Por exemplo, deixa eu pegar aí esses aqui que estão soltos. Outro é bloco que eu usei de padrão, né? Ó, o bloco de grupo permite cor, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, no grade de layout, ó, tá vendo? Eu tô nesse bloco, grade de layout, que é quando eu escolho o meu formato, ó. Se é uma coluna, duas, três, quatro, como é a posição dessas colunas, tal, né? Esse aqui não permite cor, porque ele tem a ver com o posicionamento dos elementos. Mas o de cima, onde ele está colocado, que é um grupo, né? Eu vou até abrir essa barra lateral aqui, ó. O grupo permite cor, ó. Foi aqui que eu alterei a cor. Só que percebam que aqui, ó, altera a cor de tudo, do fundo inteiro. E se eu quisesse colocar uma corzinha diferente na coluna, eu posso? Pode. Dentro da coluna aqui, ó, da coluna onde está as informações, tem cor da coluna. É outro lugar que dá para mudar, tá? Então, eu posso pôr uma cor personalizada ali, eu vou pôr, sei lá, um verde aqui, ó. E nessa parte, Delon, eu também posso estar colocando, vamos dizer assim, as apostilas do currículo em ação e tudo mais? Pode, vocês podem colocar link para o que vocês quiserem. Aí eu sempre vou estar indo no maisinho para poder colocar, então. Isso. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Clicando aqui, ó, que ele fala digite para escolher um bloco. Você vai usar, ou clicar no maisinho ali, ou no maisinho em cima, né, aqui em cima. Ou você vai digitar barra e escolher o que você quer. Se você vai pôr um arquivo para download, você vai clicar em arquivo, né? Se você vai pôr uma imagem, é imagem. A única coisa que eu aconselho é não fazer o que eu fiz aqui, que eu fiz na correria, né? De fazer o... De fazer o arquivo solto, ó. Tá vendo, ó? Ele tá solto. Eu aconselho sempre a manter essa estrutura. Grupo, grade de layout, escolhe quantas colunas vai ter e depois você coloca o elemento. Por quê? Porque assim, vamos supor que eu coloquei o arquivo aqui. Mas agora, putz, eu quero colocar agora uma foto do lado do arquivo para ficar bonitinho. Se eu não tiver essa estrutura aqui, como que eu vou gerar uma segunda coluna para colocar um outro elemento? O HTML, que é a base, ele sempre vai empilhar. Então, se eu fizer aqui, ó, encontro, se eu colocar um outro bloco aqui, sei lá, vou inventar qualquer coisa, ó. Vou colocar uma imagem, ó. Ele empilhou, foi para baixo. Vou colocar... Deixa eu clicar nesse aqui, que tem todas as opções. Eu vou colocar um verso. Olha lá, ele vai empilhar o verso ali. Cliquei aqui. Ó, cliquei no próximo bloco, sei lá, eu vou colocar um vídeo. Olha lá, ele empilhou. Ele sempre vai jogar para baixo. Ah, tem um bloco legal que eu não mostrei, ó. Se eu clicar aqui no... Deixa eu soltar aqui, vou clicar no maisinho, ó. Olha esse bloco aqui, ó. YouTube. Ah, tem o YouTube. Qual que é mesmo? Você podia voltar para a gente ver de novo. YouTube. YouTube. O nome do bloco é YouTube. Ah, então eu vou colocar lá em cima, então. É só digitar. Aqui tem uma barra de pesquisa que vocês podem pesquisar. Sei lá, tem um bloco do Twitter? Tem, ó. Twitter, tá? Então vocês podem pesquisar aqui à vontade. Eu vi que tem a parte do blog também que dá para acrescentar no meio. Isso, mas o blog... Aí a gente pode fazer um ou a gente pega um que já tem, vamos dizer assim, escolas que já tem, no caso. Isso, mas o blog é um pouquinho mais chatinho de configurar, tá? No blog, ele fica aqui, ó. A parte do blog, vocês criam um post aqui, ó. Eu não vou atualizar o que eu fiz aqui, tá? Eu vou voltar direto, porque eu fiz uma bagunça ali, né? Apesar que você pode atualizar isso aqui, não é nada sério. Eu vou até deletar isso aqui depois, tá? O blog, ele vai ficar aqui, ó. Quando você clicar para voltar lá para o menu... Será que ele vai deixar voltar? Que ainda está atualizando. Ah não, já foi. Olha lá. Quando você voltar aqui para o menu, o blog é isso aqui, posts. Se eu quero postar algo no blog, eu faço aqui, ó. Adicionar novo post. E daí aqui eu coloco o meu post de blog. Eu posso pôr uma imagem para ele, título, etc. Aqui eu faço o post do meu blog. O blog é separado do site, porque inclusive ele tem sistema de pesquisa de post por assunto. Imagine que esse site dure anos aí e tenha milhares de posts. Dá para você fazer pesquisa, né? Então, o blog é uma partezinha um pouquinho separada daquele site que eu construí, tá? Inclusive, quando eu falei das opções de usuário, né? Eu vou até voltar lá para os usuários. Eu vou dar um ok aqui, que eu não quero salvar nada. Esses usuários aqui, dá para criar novos usuários. E os usuários, ele tem... Está vendo aqui o botão convidar? Eu posso chamar as pessoas para serem usuários. Esses usuários têm níveis. Então, tem um usuário que é escritor. Ele pode escrever posts. Tem o usuário que é administrador, que faz tudo no site. Então, isso aqui... Para entender essa parte de usuários, o que vocês têm que estudar para entender é isso aqui. Níveis de usuários. WordPress. Daí, aqui ele vai dar o geral. Está vendo? São esses aqui. Olha lá. Colaborador. Cria as postagens, mas não pode publicar. Ou seja, esse aqui seria o aluno. Ele faz uma postagem, mas vai passar por a gente, por um filtro antes de publicar. Alguém de cima vai ver a postagem dele no que ele quer pôr no blog e vai autorizar ou não. O autor, que ele pode publicar as postagens dele e editar as postagens dele. O editor pode gerenciar páginas, posts e comentários, fazer quase tudo no site. E o administrador é o poder máximo. Qual que é a diferença do editor para o administrador? O administrador, o WordPress, ele consegue instalar uma coisa chamada plugins, por exemplo. Eu aqui não consigo instalar plugins, porque o sistema está gratuito. O host não permite. Mas lembra que eu falei do Elementor, que era muito mais simples, com muito mais funções e tal? O Elementor está aqui. Eu só não consigo instalar ele para a gente usar, porque eu estou usando a versão gratuita. Olha a mensagem. atualize para o plano negócios para poder instalar plugins. É por causa do host que eu não usei Elementor. Mas se a gente fizesse uma montagem local e instalasse tudo no computador, a gente poderia utilizar o Elementor sem problemas, que é um... Ele é muito mais simples do que esse que eu mostrei para vocês. E é o mais utilizado no mundo. Para quem for seguir aí, eu aconselho dar uma pesquisadinha no Elementor. Tem mais alguém, gente? Eu acho que a gente já está passando aqui, né? Não sei o... Não sei que... Deixa eu olhar o horário aqui. Porque no... Está certo. A gravação que está doida. A gravação para mim está marcando duas horas e cinco minutos. Né? Esclareci sua dúvida? Sim. Mas depois também eu vou estar enviando algumas coisas para você também no particular. Pode. Pode enviar, sem problema. Obrigada. Tem mais alguém, gente? De nada. Tem mais alguém queira comentar? Então tá, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, Jaqueline. Tchau, Jaque. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A ideia foi trazer uma ferramenta para vocês melhorarem o engajamento na escola. Tirar do WhatsApp, tirar do informal e a gente trazer para um negócio que é mais palpável, onde tem um conteúdo fixo, onde o aluno pode acessar. Tá? Foi essa a minha ideia, trazer esse treinamento. Eu vi que algumas escolas em Sorocaba já tinham feito. Eu gostei da ideia e falei, por que não replicá-la, né? Por que não mostrar para o resto dos protecs, tal, o que dá para fazer, né? E a única coisa que eu mudei é que as escolas que tinham feito geralmente utilizaram o Google Sites. Só que eu acho o Google Sites meio fraquinho em recurso estético, né? Por isso eu quis ensinar o WordPress. Esse que eu ensinei também é meio fraco em recurso estético, mas lembra que tem o Elementor. Então dá para pesquisar por fora, dá para fazer, se for pagar o host, se o diretor quiser já montar o site bonitinho, já dá para pagar um host que não precisa ser o WordPress.com. Qualquer outro host, só de pagar o host lá, ele já libera o Elementor, né? Porque às vezes o WordPress.com é um pouco mais caro, tem que pesquisar os preços, né? Mas a maioria dos hosts lá, você vê, é só para pesquisar se tem acesso ao Elementor. E daí vocês podem fazer aquele host e editar com o editor bem mais potente, tá? E mais prático. Só que lembra que é tudo fuçar, é tudo mexer. É aquela coisa que eu já falei para vocês na reunião passada. Nós não podemos ter medo da tecnologia. Ela não domina a gente, nós dominamos ela. Nós criamos a tecnologia, tá? Tanto que tecnologia não é computador, não é tablet, celular. Tecnologia é ferramenta, tá? Tecnologia é seu nome de ferramenta. Quando o pessoal usava pedra para bater um pedaço de ferro numa madeira para prender duas madeiras, outras coisas assim, alguém pensou em pegar a pedra e amarrar num pedacinho de madeira para ficar mais confortável e fez-se o martelo. Era uma nova tecnologia, tá? Tecnologia é isso. Nós criamos, nós utilizamos, nós dominamos. Não o contrário. Tá certo que a gente não domina todas elas, mas aquilo que a gente puder aprender e tiver que aprender para trabalhar, a gente vai. É isso, gente. Mais alguém quer comentar? Senão eu vou encerrar, gente. Eu sei que está um pouquinho antes do previsto, mas eu passei o que tinha para passar. Eu acho que foi bastante informação e eu também não quero desgastar vocês demais. Então tá, muito obrigado, gente, pela participação, tá? Obrigada, Bilal. De nada. Tá, muito obrigado pela participação. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado, que vá ajudar vocês. Eu sei que não é fácil, que é bastante informação, mas eu estou aí para ajudar, tá? O que vocês precisarem, podem me chamar lá no privado que eu ajudo vocês. E se vocês acharem necessário, a gente continua, sei lá, com o Elementor numa outra semana. Vocês mandam para mim lá no grupo do WhatsApp e a gente tem a próxima informação. Então tá, gente. Obrigado, bom trabalho a todos. Eu vou puxar a lista de presença e vou encerrar a gravação. Tchau, tchau.